Olá bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Por aqui, sempre tudo na santa paz de Cristo, espero que vocês todos estejam aí muito bem, né? Porque nós estamos passando aí por um momento de muita chuva em vários lugares Mas hoje eu não poderia deixar de vir aqui pra mostrar, pra falar, pra comunicar pra vocês Que agora nós somos 8K, ai meu pai do céu Gratidão sempre a todos vocês que fazem parte da nossa família Que cada dia cresce, tá devagarzinho, né gente? Porque com o tempo a gente vai aprendendo a trabalhar aqui na plataforma devagarzinho Ó, tem uma baguncinha ali porque eu tô gravando passo a passo Ai eu tava esperando alguém pra fazer uma arte pra mim Minha amiga do Silene me salvou e fez a arte E aí eu falei, vou fazer um videozinho, porque agora já tá 8.016 Então eu acredito que as pessoas não vão mais tirar, né? Quem tá vai ficar e com certeza mais novos inscritos vão chegar Gente, um conselho pra você que eu sempre tô dizendo, tá? Não se aveste, não fique correndo atrás de inscritos Por quê? O que que acontece muitas das vezes? A gente fica tão apavorado, querendo que tenha muitos inscritos, muito rápido E aí, às vezes eu vou lá, me inscrevo no canal da mecânica O mecânico vem, se inscreve no meu canal Só que o meu conteúdo não é relevante pra ele Ele não vai voltar pra assistir o meu vídeo Poucas pessoas voltam no seu trabalho Pra assistir o seu trabalho Pra assistir até o final Principalmente depois que a gente monetiza O que que acontece? Parece que as pessoas acham que a gente não precisa mais de visualização Muita gente sacaneia a gente Pula os anúncios O vídeo tem uma hora, né? Que é quem vai assistir vídeo aula É quem tá interessado em fazer o passo a passo Tá interessado naquela aula Mas aí, aquelas pessoas que não tem nada a ver Que só tão esperando uma troca De inscrição, de visualização Elas vêm pra atrasar o meu trabalho E o seu também, entendeu? Então você que tá aí pra crescer na plataforma Devagarzinho, se espere Se acalme Porque vai chegar Graças a Deus, hoje eu tenho oito, né? Completei oito Mas, foi luta em cima de luta Não é fácil crescer aqui na plataforma Não é fácil conquistar um público fiel Que tá sempre assistindo o seu conteúdo Que você também está assistindo É muito difícil É complicado pra assistir, né? É complicado Eu tenho um monte de celular aqui Tenho o meu tablet que eu rodo, pessoal Que é a minha conta oficial Tenho esse aí que eu tô falando com você Tenho outro ali que ele não tem som Mas eu assisto e aí eu deixo rodar Minhas amigas Porque eu sei da nossa dificuldade Então, eu vou pedir pra todo mundo aí Que assistir meu conteúdo Não atrapalhe a nossa vida Porque é tão difícil, gente Quem entende, sabe? Por maior ou menor que seja o seu vídeo Você se arruma Você se ajeita A edição É difícil demais A gente fica horas e mais horas Até a gente aprender A editar um trabalho A fazer um conteúdo A pensar Será que aquilo ali vai ser bom? Eu aqui Particularmente Eu aproveito todas as minhas Encomendas Pra mim estar fazendo conteúdo Não é fácil Porque eu tenho que lutar Com meu vizinho que é barulhento Com hora de novela Com meu marido Que deixa o barulho alto É complicado demais Mas eu não desisto, tá? Não desisto nunca E nunca vou desistir Tô sempre pedindo desculpa aí Pros meus inscritos Na hora do passo a passo Me perdoa aí pelo barulho Essas coisas deixam a gente Muito estressada Mas se você tem Vontade de crescer Persistência Então não desista Vá à luta Mas vá direito Porque o algoritmo Ele é muito inteligente E ele pega a gente Não adianta Eu demorei acho que dois meses Pra conseguir mais um K Né? Até do outro vídeo lá Do 7K Tá valendo ainda O Pix premiado Pra quando a gente bater Os 10K Tá? Então deixa aí O comentário Que você também Vai estar concorrendo Nesse vídeo Para o nosso sorteio Tá? Dos 10K Nós vamos sortear 100 reais em dinheiro Vai ser Pix Papum Mas tem que ter O seu comentário Tem que assistir Até o final Porque com o seu comentário Que vai ser É... Eu vou entender Que realmente Você assistiu Né gente? Vamos ser mais honestos Também Porque isso é importante Pro meu crescimento Pro seu crescimento A gente precisa Dessa oportunidade Todo mundo quer trabalhar Né? Muitas vezes Eu fico pensando Naquelas pessoas Que fazem receitinhas Que sofrimento Aquelas que tem O poder de vender Tudo bem A gente que trabalha Com crochê A gente sempre Tá vendendo Né? Graças a Deus A gente sempre Tá Eu sempre tô trabalhando Com o meu conteúdo Que eu tô vendendo É encomenda É ideias Não fico me esforçando Pra fazer coisarada Que não vira aqui Pra mim E é isso Que tá fazendo Eu caminhar Por isso O crescimento Vai devagarzinho Nem sempre A gente agrada A todos E aí Eu quero convidar você Pra hoje Comer um bolinho Comigo Hoje não é De chocolate Gente Olha Sempre trago de chocolate Né? Minha amiga Patrícia Aqui do meu bairro Arrasa Hoje nem bolinha Não teve Por quê? Não deu tempo De comprar bolinha Bolinha que eu digo É aqueles balão Tá gente? Olha Olha que delícia Sabe o que que é isso aqui? Brigadeiro Branco Olha Meu pai do céu Gente Só um pedacinho Não dá nada Né? Pra gente comer Se divertir Brincar Que hoje Como se fosse um parabéns É um parabéns pra mim Pra você Que tá aqui Sempre apoiando O meu trabalho Sempre assistindo O meu conteúdo De verdade Esse bolo aqui Eu quero oferecer Com carinho Para vocês Meus 8 mil inscritos Que fazem parte Aqui Da nossa Do nosso trabalho Aqui no YouTube Que vai ficar sempre Aqui comigo Eu espero muito Que vocês continuem aí Se você chegou Comigo aqui Pela primeira vez Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Pois o nosso canal É sempre cheio De novidades Uma novidade a mais Também agora Todos os sábados Nós temos passo a passo Na versão canhoto Pra você Minha amiga Meu amigo Que é canhoto Gente Mas olha só Que delícia Bora comer junto Comigo Esse bolo Delicioso Ó Olha Pra deixar você De água Na boca Gente Esse tipo de vídeo Não dá visualização Mas ele é Um vídeo de gratidão Por isso Toda vez que eu bato Um K Eu gosto de vir aqui Pra agradecer você Então Beijo grande Fiquem todos vocês Na Santa Paz de Cristo E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau